O governo português promete simplificar o processo de tratamento de documentos na Embaixada de Portugal em Dili. A diplomata português Manuela Freitas Bairos disse que o reforço do ensino de língua portuguesa em Timor-Leste será também a zenda prioritária. Passamos em revista as grandes questões que nos prendem a Timor-Leste, Portugal e Timor-Leste, as questões bilaterais, designadamente a questão da língua portuguesa porque estamos no contexto da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, da semana, muitas atividades que houve em Timor e outros desafios que se colocam às nossas relações bilaterais. Sim, essa questão não foi tratada hoje neste contexto porque já falámos dessa questão também, já fui questionada sobre essa questão. O que eu posso dizer é que neste momento eu ainda estou a tentar perceber quais são as grandes questões que estão a atrasar a instrução dos processos para também poder transmitir a Portugal, os processos não são, parte do processamento é feito em Portugal e portanto temos que perceber quais são os estrangulamentos, os constrangimentos e tentar encontrar soluções porque naturalmente o tratamento presencial tem sido muito complicado neste momento e estamos todos, enfim, a lutar. Mas eu sei que o problema é permente, aqui é um problema importante e portanto estamos ainda em vias de estudar e de encontrar soluções. Obrigado. 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 Obrigado.